Olá, meninas, tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos aprender o passo a passo deste lindo square. Olha só que bacana que ele ficou. Aqui você pode estar fazendo aí tapetes, almofadas, caminhos de mesa, mas é uma boa ideia, né? Tô dando essa dica aí pra vocês. Eu acho que eu vou fazer em uma das próximas aulas um tapete, uma passadeira com ele, pra trazer essa ideia aí pra vocês. Mas é uma peça bem bacana, fica bem colorida, se você quiser fazer em outras cores também pode, tá bom? Então, se você quer aprender a fazer o passo a passo, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos começar com o fio amarelo e eu vou fazer quatro correntinhas. Venho na primeira correntinha que fiz, insiro a agulha, faço um ponto baixíssimo formando o anel. Agora, aqui dentro do nosso anel, nós vamos trabalhar três correntinhas, que significa um ponto alto, e vamos fazer mais sete pontos altos dentro do anel. Eu vou fazer meus sete pontos altos, ao todo oito, com as três correntinhas que subimos e já volto com vocês. Fiz meus oito pontos altos, agora eu venho aqui na primeira correntinha que fiz. Das três correntinhas iniciais, faço um ponto baixíssimo formando um anelzinho. Vou cortar o fio. Faço duas correntinhas pra firmar. Depois, a gente esconde aqui por entre os pontos. Agora, a gente vai pegar o fio verde. Vou dar uma laçadinha aqui, como se fosse fazer uma correntinha, ó. Em qualquer um dos oito pontos, eu vou inserir aqui o meu fio. Faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, e dentro do mesmo espacinho, do mesmo ponto, faço mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, próximo ponto, novamente, eu faço três pontos altos. Duas correntinhas de separação, próximo ponto, três pontos altos. Assim, a gente vai seguir fazendo essa repetição por toda a volta do nosso trabalho e já volto com vocês. Pronto, terminei mais uma carreira, agora eu venho e arremato o fio novamente. Faço duas correntinhas aqui pra firmar, ó. Depois, a gente esconde essas correntinhas aqui com agulha mesmo de crochê, ó. A gente faz os acabamentos pra ficar bem certinho, tá? Não tem problema, não. Depois, é só ir passando por entre os pontos e arremato o fio. Mas, enfim, vamos fazer agora com o fio azul. Eu vou fazer uma laçada inicial, como se fosse fazer uma correntinha. Eu venho aqui no espacinho de duas correntinhas que fizemos, faço um ponto baixíssimo. Aqui, vou fazer três correntinhas que significam um ponto alto, e no mesmo intervalinho, faço mais um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação, e trabalho mais dois pontos altos aqui no mesmo intervalinho, ó. Passo pro próximo espacinho de duas correntinhas, faço dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Passo pro próximo espacinho, dois pontos altos, duas correntinhas, e dois pontos altos no mesmo intervalinho. Assim, a gente vai fazer por toda a volta do trabalho, e não vamos arrematar o fio, que eu vou continuar com esse fio azul. Pronto, terminei mais uma carreira, agora eu venho aqui no início, onde eu subi as três correntinhas, finalizo com um ponto baixíssimo. Vou caminhando aqui, ó, no próximo ponto com um ponto baixíssimo, pra chegar aqui no meio, onde eu fiz as duas correntinhas, ó. Aqui, eu vou subir, uma, duas, três correntinhas, e vou fazer mais seis pontos altos aqui no meio, ó. Totalizando sete pontos, eu fiz quatro, cinco, seis, sete. Vem aqui no meio, entre um leque e outro, faço um ponto baixo. Vou pro próximo intervalinho de duas correntinhas no meio do leque, faço sete pontos altos. Vou aqui no meio, entre um leque e outro, faço um ponto baixo. Vamos fazer essa repetição por toda a volta do nosso trabalho, e já volto com vocês. Pronto, menino, cheguei aqui no finalzinho, ó, da minha carreira, agora eu finalizo aqui com um ponto baixo. Vem aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo, ó. Tá? Arremato o meu fio, faço duas correntinhas para firmar. Depois, a gente esconde aqui, ó, por entre os pontos, esse fio. Agora, a gente vai trabalhar novamente com o fio amarelo, tá? Vou pegar o fio amarelo, aí, peguei o verde, pera só um minuto. Vou pegar meu fio amarelo, ó, vou fazer aqui como se fosse uma laçadinha inicial novamente. Vem aqui, ó, nesses sete pontinhos da pétala. Eu vou inserir aqui no primeiro ponto da pétala, ó, faço um ponto baixo. Em cada um desses pontos, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Ok? No meio da pétala, eu vou fazer um ponto alto, ó. Tá? Aqui no meio da minha pétala. Aí, nas outras pétalas, sigo fazendo sete pontos altos, ó. Aliás, o ponto baixo. Um ponto baixo sobre cada um dos pontos da minha pétala, tá? Em cada pétala, nós temos sete pontos altos, então, vamos fazer sete pontos baixos. Entre uma pétala e outra, eu faço um ponto alto. Eu venho aqui embaixo, no meio, onde eu fiz o leque, ó. Faço um ponto alto. Tá? Bem aqui no meio, entre uma pétala e outra. Aí, ó, sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto da pétala. Aqui no meio da pétala, onde eu fiz o ponto baixo, sobre ele, ó. Pegando aqui, ó, na carreira do leque, bem no meio, ó. Faço um ponto alto. Tá? Vai ficar assim, ó. Bem fácil. Aí, eu vou fazer assim por toda a volta. Quando eu chegar aqui, já vou finalizar com ponto baixíssimo, arrematar o fio e já volto com vocês. Pronto, meninas. Terminei toda a volta de amarelo. Agora, eu vou vir aqui, ó, bem no meio, onde eu fiz o ponto alto. Do ponto alto pra trás, eu vou contar um, dois, três, quatro. Contando com ponto alto, pra dar certinho o formato do quadrado depois. Deixa eu dar uma laçadinha aqui, como se fosse fazer uma correntinha, pra inserir... Ó, um, dois, três, quatro. Vou inserir aqui o meu fio. Aí, eu vou dar uma laçada na agulha, e vou fazer aqui, meio ponto alto. Próximo ponto, vou fazer um ponto alto, ó. Próximo ponto, vou dar duas laçadas na agulha, e vou fazer um ponto alto duplo, ó. Próximo ponto, eu vou fazer três laçadas na agulha, e vou fazer um ponto alto triplo, bem em cima deste ponto alto aqui no meio, ó. Eu tiro duas laçadas, mais duas laçadas, mais duas laçadas, mais duas laçadas. Faço duas correntinhas de separação, vou fazer outro ponto alto triplo no mesmo lugarzinho. Vou dar uma laçada, duas laçadas, três laçadas na agulha. No mesmo intervalinho que eu fiz o ponto alto triplo, eu faço outro, ó. Tiro duas laçadas, duas laçadas, duas laçadas, mais duas laçadas. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto duplo. Eu dou apenas duas laçadas na agulha, venho no próximo ponto, tiro duas laçadas, duas laçadas, duas laçadas. Próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Próximo ponto, eu dou uma laçada e faço meio ponto alto, ó. Tá? E aí, vai ficar assim, ó. Dessa forma. Fazendo isso, agora, a gente vai trabalhar nove pontos baixos. Um ponto baixo sobre cada um dos pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Agora, inicio novamente. Laçada na agulha, no próximo ponto, faço um meio ponto alto, ó. Laçada na agulha, faço um ponto alto no próximo, ó. Duas laçadas na agulha, vamos trabalhar um ponto alto duplo. Três laçadas na agulha, agora, aqui em cima deste ponto alto, vamos trabalhar com um ponto alto triplo, ó. Tirando duas laçadas de cada vez, ó. Duas correntinhas. No mesmo intervalinho, dou três laçadas, faço outro ponto alto triplo, ó. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto alto duplo, que é duas laçadinhas na agulha, ó. Tiro duas laçadas, duas laçadas, mais duas laçadas. Aí, no próximo ponto, um ponto alto, normal. Próximo ponto, meio ponto alto. E aí, vai ficando assim, já vai ficando aqui o formato do quadrado, né, ó. E aí, a gente faz os nove pontos baixos novamente. E aí, segue essas repetições. Nós vamos precisar ficar com quatro cantos iguais a esse aqui, tá? Vai ficar certinho aí o desenho. Vamos terminar toda a nossa volta aqui, ó. Pra ficar igual essas duas que nós já fizemos. Faltam mais dois cantos. E aí, a gente vai pra última carreira. Pronto, meninas. Terminei minha carreira. Finalizei aqui, meninas, com ponto baixíssimo. Agora, a gente sobe três correntinhas e vamos trabalhar tudo em pontos altos agora. Trabalho um ponto alto sobre cada um dos pontos da carreira de base. Aqui no meio, ó, onde eu fiz as duas correntinhas, faço dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Na lateral também trabalho um ponto alto sobre cada um dos pontos. E aí, vou seguindo essa repetição, tá? Por toda a volta, trabalhando um ponto alto sobre cada ponto. E aqui no meio, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou fazer toda a minha volta e já volto com vocês com a peça finalizada. Pronto, meninas. Terminei toda a peça, ó, toda a volta, arrematei o fio e ficou pronto, então, o nosso square. Com esse square, você pode fazer aí caminhos de mesa, você pode fazer tapetes, almofadas. Nossa, tem muitas coisas que você pode fazer, tá? Com esse square. É uma dica. Eu vou ver se eu faço um tapete com ele em uma das próximas aulas. Não sei em qual aula eu vou fazer, mas espero fazer um tapete com ele que eu acho que vai ficar bem bacana, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de tudo que eu venho postando por aqui no YouTube. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!